Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, fazer mais um vídeo sobre o Fusion E hoje vai ser um vídeo mais geral sobre ele, não vai ser só sobre um tema específico Hoje vou trazer pra vocês 10 motivos que eu, tá? É uma avaliação pessoal, 10 motivos que eu acho que a pessoa deve comprar o Fusion, tá? 10 motivos que justifiquem a pessoa comprar o Fusion comparado com os concorrentes dele que nós temos por aí, tá? E também tô fazendo essa avaliação partindo pelo meu carro, tá? Meu carro, que vocês já devem ter visto nos outros vídeos que eu falo, é um Ford Fusion AWD, ano 2014 e 2015 Eu comprei ele zero, então, pra mim é um carro fantástico, fantástico mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar? Vou começar primeiro pelos que a gente consegue ver internamente os motivos que eu acho que a pessoa deve comprar o Fusion 10 pontos positivos do Fusion Primeiro, potência Comparando com os outros carros da mesma faixa de preço, os concorrentes dele Ele é o que tem a cavalaria, os cavalos em maior quantidade Esse carro aqui, o meu modelo, ele tem 242 cavalos Ou seja, é absurdo, absurdo Realmente ele perde em velocidade final, pros outros Primeiro, pelo limitador de velocidade dele, tá? Que ele é limitado em 195 Só que quando a gente chega, eu já atingi essa velocidade com ele Quando nós atingimos essa velocidade com ele, nós vemos que o motor ainda tá vazio Não tá aquela potência 100%, não tá aquela... Não tá em pressão total do motor A gente vê que o motor chegaria muito fácil a uma velocidade acima Tanto é que tem gente que tira o limitador, o carro chega a 250, tranquilo Tranquilo, sem chipar, sem nada Tá bom? Vou deixar mais aí embaixo a descrição completa do motor dele É o EcoBoost 2.0 Mas é fantástico Outro motivo que eu trago pra vocês Aí o pessoal andando de bicicleta aí, passando no meio da rua Outro motivo que eu acho interessante A segurança do carro É um carro muito seguro Muito seguro mesmo, muito seguro mesmo, tá? Eu chamo de diversos airbags Se eu não me engano, são oito airbags no total De motorista, de passageiro Da lateral das portas Tem de joelho também Pra mim isso é importantíssimo O de joelho Eu sou, como... Não sei se todo mundo sabe, eu sou médico A beleza que o frontal já salva muito a vida da pessoa Mas o que acaba mobilizando o paciente O que acaba tirando muita gente do seu dia a dia É fratura dos membros inferiores Então no impacto frontal de alta intensidade Esses airbags aqui protegem muito bem Tá? Outro fator de segurança Ele tem um alerta de colisão Eu vou tentar simular ele aqui agora Vou acelerar Aquele carro tá freado Ó Ele disparou dizendo que ele tinha chance de bater Se eu estiver acelerando Contra um alvo parado Pisca uma série de LEDs Aqui na frente do meu painel Sinalizando O alerta de colisão Eu consigo deixar Aqui configurando pelo próprio computador Pelo próprio carro Deixar ele mais sensível Ou mais... Ou não tão sensível Tá? Então eu deixo sempre no mais sensível Porque querendo ou não Eu sei que é muito errado isso Mas às vezes nós nos pegamos Olhando no celular alguma coisa E já me salvou muito Já me salvou muito Não vou mentir pra vocês Outro ponto de segurança também Ainda no fator de segurança É... Ele tem vários sensores Vários sensores Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Provavelmente eu botei uma foto pra vocês Do sensor de ponto cego Hoje em dia quase todos os carros De médio pra premium Eles já estão saindo com esse sensor de... De ponto cego Justamente... Justamente por quê? O ângulo de visualização Do nosso retrovisor Ele deixa... Em certa angulação Nós não temos visão Então é muito comum ocorrer Atropelamento De motoqueiro Até colisão com outros carros mesmo Justamente vou fazer uma conversão E acabo não visualizando nesse ponto cego Então enquanto tiver alguma... Algum carro, alguma moto, alguma bicicleta Nesse setor Nessa angulação específica Vai ficar um ponto amarelo Aqui no meu retrovisor Mostrei pra vocês Mostrei pra vocês a imagem Tá bom? Falando de segurança ainda Ele tem um sistema de permanência de faixas Que eu consigo ativar aqui pelo volante Então Eu tô dirigindo Coloco no piloto automático Coloco no piloto automático Se eu começar a sair Dessa... Dessa... Dessa faixa Que o carro liga Ele vai começar a trepidar O meu volante Ou seja Se eu fui ultrapassar Eu tenho que dar seta Então se eu dou a seta Ele não ativa esse modo Então se eu comecei a sair Da faixa Que o carro limitou Ele vai trepidar meu volante Como se fosse assim Ei cara Acorda aí Tô vendo que você tá cochilando Então acorda aí E se ele der Aproximadamente cinco sinais Ou às vezes Se for uma saída tão brusca Ele... Ele mesmo aparece no painel Um sinal luminoso E sonoro Orientando Faça uma pausa Então isso é muito bacana também Tá bom? A segurança desse carro é fantástica Muito bom Muito bom mesmo Mais gente andando de bicicleta aqui Outro ponto que eu trago pra vocês É o custo-benefício desse carro Terceiro ponto no caso Custo-benefício desse carro Não vou dizer que é um carro barato Tá? Não vou dizer que foi um carro barato E o Fusion 2007 tá mais caro ainda Mas tá fantástico Eu tô me coçando pra não comprar Mas... O custo-benefício dele Se nós pegarmos o preço Que eu comprei na época Eu ainda paguei caro Porque aqui em Porto Velho Chega os carros com preços Um pouco mais altos Eu paguei nesse carro No Fusion AWD Titanium Top de linha Na época não tinha o híbrido Aqui ainda Eu paguei 129 mil Tá? Logo em seguida Já foi pra 130 e pouco Mas eu paguei 129 mil Na época A BMW 316i Aqui em Porto Velho Que o amigo meu comprou Nós compramos os carros Basicamente juntos Ele pagou 122 É... Ah, mas aí o pessoal fala Ah, mas é uma BMW Não Tá, é uma BMW Esse carro tem muito mais tecnologia Que ele Tem vários outros fatores positivos Tem muito mais segurança Do que ele E o motor maior Motor mais forte Mais potente Tá bom? Então é um custo-benefício É um custo alto Não vou mentir pra vocês Mas comparado com os outros carros Da faixa Que ele quer batalhar É um carro em conta Tá? Pela... Pela... Pela tecnologia Pela segurança dele Pela construção dele Ele tá em conta Tá bom? Outro ponto pra vocês Quarto ponto agora Justamente Tecnologia Poxa É um carro que Nós encontraríamos Nos carros acima Do que ele concorreria E nem... Muitas vezes nem isso Pra encontrar o que tem nele Em uma BMW Seria mais ou menos Na 335i Alguma coisa assim Tá? Bem acima do que Do que ele compete Partir da distância Que eu já mostrei no vídeo Tem... Vou anexar aí pra vocês O carro liga sozinho O parque assiste O carro estaciona sozinho Tá? Deixa eu ver o que mais Questão da responsabilidade sonora Dos comandos de voz dele São muito bons os comandos de voz Eu consigo fazer vários comandos Apenas apertando o botão E dizendo o que eu quero O carro já Já faz essa conexão pra mim E... Diversas outras coisas A câmera traseira dele É muito boa Os sensores de estacionamento dele São muito bons Muito precisos Tá? É... A questão da... Aqui a gente consegue ver Na... Na... Na tela dele É... Temperatura É muito... Muito preciso Muito precisa A temperatura Que eu consigo deixar no carro O sistema de climatização dele É muito bom Muito bom mesmo Tanto pra esfriar Quanto pra esquentar Aqui em Porto Velho Nós basicamente Basicamente só utilizamos pra esfriar Que é uma cidade muito quente Mas eu tive a oportunidade De viajar pro interior Com ele Então por alguns momentos Eu tive que ligar o aquecedor Realmente E é muito bom Muito bom mesmo E o carro na estrada Voltando ainda pra parte de segurança O carro na estrada É perfeito Eu cheguei ao... Ao limite de velocidade dele Mas sem sentir Tem carro que você chega a 120 E ele já tá... Você sente que ele está a 120 130 por hora Esse carro não É muito silencioso Muito silencioso Tá bom? Agora eu vou partir pra parte externa Pra fazer os outros itens E depois eu retorno aqui Pra gente terminar nossa conversa Tá bom? Eu acho que eu vou partir Agora vamos para mais um ponto positivo, vamos falar a verdade pessoal, para mim é a beleza do carro, a parte exterior do carro, para quem não sabia o meu é um branco, aquele branco gelo que eles falam, ele chega até a ser um pouco perolado, aqui está sujo mesmo, mas é o branco perolado, eu gosto muito do desenho das linhas dele, a aerodinâmica dele, se vocês pesquisarem aí, tem um estudo com túnel de vento, bem interessante, a frente dele, essa frente dele, não mexi nada na frente dele, essa frente que eles falam boca de tubarão, acho muito bonita também, e acho interessante como fluem as linhas do capô, a gente vê aqui que tem essa linha central mais elevada do capô, aqui a frente dele, então um ponto positivo sem dúvida é a estética do carro, aqui nós vemos, aqui nós vemos, que essa linha que percorre ele, é uma linha cromada, é cromada, as rodas dele, aqui a parte traseira dele também, um carro muito bonito, essa linha central que percorre ele, flui muito interessante, então mais um ponto positivo, é a beleza do carro, a estética do carro, mais um ponto positivo, é o acabamento interno, as portas, tá, o descanso de braço da porta, tudo em couro, as costuras brancas, tá, tudo que é de plástico ou borracha, é em soft touch, soft touch não, perdão, é numa espuma macia que ela comprime quando a gente aperta, tem alguns detalhes em aço escovado, tá, maçaneta dele bem bonita também, aqui a trava e destrava dele, tá, aqui a gente vê, apesar de estar sujo, em black piano, tá, vou entrar aqui nele, aqui ó, ele comprime quando a gente aperta, tá bom? O acabamento do banco de couro dele muito bom, tá, costurado, volante também, tá, o interior dele muito bonito, muito bonito mesmo, mostrar aqui nos lucros de trás, aqui ó, os bancos de couro perfurados, com detalhe aqui no centro, muito bom o acabamento do carro, o acabamento interno dele, ó, aqui atrás também, tudo em couro, tá, black piano também, repetindo o que é lá na frente, beleza? Mais um ponto positivo, vamos lá, oitavo ponto positivo agora, o espaço desse carro, o espaço interno dele é fantástico, muito bom mesmo, assim, consegue viajar cinco pessoas tranquilas nele, apesar de quase todos os carros terem cinco posições para viajar é praticamente impossível, nele não, a viagem nele fica bem tranquila, ó, tá, aqui, ó, o banco da frente está regulado para uma pessoa de mais ou menos um metro e setenta e cinco, mais ou menos, ó, eu tenho um e oitenta e sobra muito espaço, muito espaço mesmo, tá, consigo bastante espaço e dá para viajar tranquilamente, aqui, os cintos, tá, tem três cintos de três pontos, não tem aquela baixaria do cinto só de cintura e, sem dúvida, o espaço dele é um carro muito confortável, muito confortável mesmo, tá bom, pessoal? Mais um ponto positivo, sem dúvidas, é o porta-mala, como eu falei para vocês que é um carro para quem gosta de viajar, o porta-malas dele é imenso, 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 vou colocar aí embaixo, agora deve estar aparecendo na tela, certinho quantos litros que ele tem, tá, mas dá para viajar tranquilamente com a família inteira, com bagagem à vontade, que não vai sobrar espaço, a Ford, ela manda um segundo tapete, é, eu até fiz questão de não tirar esse plástico, estou há dois anos com esse plástico aqui, justamente para não, não sujar, não manchar o tapete à toa, tá bom? Ele vem ao segundo tapete, beleza? Então, o espaço do porta-malas é muito grande, aqui a gente vê que as hastes laterais, elas não ficam completamente expostas, justamente para poupar espaço, porque poderia alguma coisa prender aqui também, na hora de fechar, essa parte aqui, ela é revestida, então, ferro mesmo só aparece para fora do porta-mala, beleza? Mais um ponto positivo do carro. Outro ponto positivo, sem dúvida para mim, é a central multimídia dele. A central multimídia dele é bem completa. Eu clico aqui, eu tenho acesso ao navegador, o navegador me mostra as ruas certinho, eu consigo adicionar um destino apenas falando, acionando o comando de voz, retorno aqui, aqui ele me dá todas as informações do meu celular, eu posso acionar o modo não perturbe, tá bom? E aqui informações, se tem, chegou mensagem recentemente. Aqui eu tenho acesso a multimídia mesmo, tá? Aqui no caso, eu estou conectado no meu celular, mas eu posso mudar aqui para USB, para o CD, AM, FM, tudo por aqui. Posso fazer tudo isso que eu faço na central multimídia pelo próprio volante, tá? Eu acho muito interessante a central multimídia dele. Posso também entrar e visualizar como que está configurado a temperatura. Aqui eu consigo colocar a direção do vento, se eu quero só no meio, se eu quero só nos pés, tá? Se eu quero o desembaçador de vidros, tá bom? E aqui eu consigo mudar também a temperatura. Eu mudando do lado esquerdo, ele muda os dois juntos, mas se eu mudar do direito, ele muda apenas do direito, tá bom? Aqui o aquecedor de bancos, ele está aqui, aqui seria na potência máxima, digamos assim, aqui na média, na fraca e aqui desligado, os dois separados. Esse, para mim, é uma outra vantagem dele. A central multimídia dele é muito completa. Eu posso mudar essa imagem aqui de fundo, mas eu acho bonita dessa forma, tá bom? Agora eu vou para a última, que eu acho também interessante, a questão da iluminação do carro. Iluminação que eu falo, não só a parte que ele tem... Luzes que mudam de cor, você consegue alterar as cores dela. Mas eu acho muito bonito esse verde azulado, ou esse azul esverdeado, vai de cada um, do painel aqui dele, tá? O painel em si, ele é todo azul esverdeado. Por isso que eu esperei anoitecer para mostrar para vocês, tá? E em questão de iluminação também, eu consigo alterar a iluminação aqui dos meus pés. Eu venho aqui em veículo, iluminação do ambiente, e eu consigo alterar. Se vocês olharem, meu pé ali, ele está mais ou menos da cor do painel mesmo. Eu consigo deixar rosa, consigo deixar no azul mais escuro, consigo deixar verde, que na tela eu acho que está aparecendo um pouco amarelo, consigo deixar vermelho, azul um pouco mais claro, laranja, tá? Isso assim, você escolhe como estilizar. Tem essas cores aqui, tá? Parecendo essas esferas, com cada um mostrando a cor. Então você escolhe a cor que você quer. E essa cor também, ela aparece aqui atrás. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não deu pra ver lá atrás. Questão de iluminação também, gosto muito do painel dele. Gosto muito do painel dele. Aqui, por exemplo, quando eu estou na multimídia, ele fica vermelho, mas eu venho aqui, mudo pra telefone. Ele vem pra amarelo, navegador ele vai ficar verde, controle climático ele vai ficar azul. Ou seja, cada um desses, que eu vou controlar o carro, digamos assim, ele fica numa cor diferente. Se eu quiser deixar no telefone, eu fico de um lado azul, do outro amarelo. Eu acho muito bonito o painel dele. Muito bonito. Apesar de não ter o velocímetro digital, a Ford mesmo, ela meio contra isso. Eu acho muito interessante. Eu geralmente, eu deixo nessa imagem aqui. Que aqui, ela tem aqui em cima. Tem aqui em cima. Quanto que está fazendo por litro, tá? Ele me mostra o tanque, aqui no meio, o tanque. E aqui é o contagiros. Vou dar uma acelerada de leve, a gente vê que ele sobe. E tudo eletrônico. E aqui eu tenho as informações do carro. Aqui faltam 31 quilômetros para o tanque esvaziar. Tento até que encher o tanque agora. Me mostra as viagens, as viagens e informações. Essa luzinha que está acesa aqui, que acabei batendo o meu pneu e falhou um dos sistemas de pressão dele do pneu. Então, eu vou ter que fazer a troca deles. E é mais ou menos isso, pessoal. O pessoal me pergunta bastante. Vale a pena? Vale realmente a pena? Vale muito a pena? Esse vídeo eu tentei trazer, se eu não me engano, eu trouxe umas 7, 8. Eu queria trazer 10, mas o meu tempo estava um pouco corrido hoje. de vantagens do Ford Fusion. É um carro que eu estou apaixonado. Apaixonado. E não me disse mais uma vez, é minha opinião. O que eu mostrei para vocês é minha opinião. E... Creio que eu não vou comprar um novo agora. Não sei se falei para vocês. Não sei se todo mundo sabe. Eu sou médico. Trabalhei por dois anos. Comprei o carro. O carro está quitado. Mas eu vou entrar na residência. Esse ano agora. Então, na residência, minha renda vai cair bastante. Então, eu vou conseguir manter meu carro. Esse daqui tranquilo. Mas não vou conseguir trocar de carro no momento. Tá bom? Esse daqui eu vou conseguir manter tranquilo. Tranquilo. Conseguir juntar um bom dinheiro. Tá? É só vantagem nesse carro? Não. Não é só vantagem nesse carro. Todo carro tem um lado positivo e negativo. Então, eu acho que semana que vem, eu vou soltar para vocês pelo menos 5 motivos, 5 pontos negativos do Ford Fusion. Tá? 5 pontos que eu não gosto no Fusion. Tá? Eu sei que vai me doer fazer... Vai doer em mim fazer esse vídeo. Mas, realmente, nenhum carro vai ser totalmente positivo. Tem um amigo que tinha um Camaro que ele... Pô, se pedisse 5, ele dava 10. 10 motivos para não comprar um Camaro. Então, eu vou dar pelo menos 5 motivos para... 5 motivos, pontos negativos do Ford Fusion. Bom, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco longo. Esse é mais para tirar as dúvidas do pessoal. Bastante gente. Veja que o pessoal gosta dos vídeos do Fusion. Quando eu falo no Fusion, o pessoal comenta até hoje nos vídeos antigos do Fusion. Espero ter ajudado vocês. Espero ter matado a curiosidade de vocês. Tá? Não foi um vídeo técnico. Por favor, não foi um vídeo técnico. É isso, pessoal. Curtam. Se inscrevam no canal. Podem perguntar à vontade. À vontade. Eu tento responder todo mundo o máximo possível. Meu Instagram está aqui também, embaixo. Podem clicar, perguntar. Que eu vou responder o mais rápido possível. Pelo amor, pessoal. Um abraço. E tchau. De bônus para vocês, eu vou fazer um 0 a 100 aqui rapidinho. Tá? Estou numa via bem vazia aqui. 100.